Música Simplesmente posso esperar Aqui com você Uma eternidade Uma tarde inteira Simplesmente posso encontrar Qualquer distração Pumas na cidade Restos de uma feira Eu como uma tábio lá Só pra te perder Enquanto olho os aviões E nada tremeu no ar Não vi nenhum senão Mesmo assim eu posso esperar Simplesmente posso esquecer Da guerra ou da paz Uma eternidade Uma tarde inteira Calmamente posso contar As nuvens no céu Postos na vidraça Flores nessa praça De ter sua consolação Só pra coincidir Só pra coincidir Leio manchetes por aí E nada tremeu no ar E nada tremeu no ar Não vi nenhum senão Simplesmente posso esperar Até deixar Até deixar Um recado na tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você Que me espera Por mim E nada tremeu no ar Não vai ter Simplesmente posso esperar Aqui por você Vou perder a idade Uma tarde inteira Simplesmente posso encontrar Qualquer distração Ou uma escassidade Restos de uma feira Eu vou num atalho lá Só pra te perder Enquanto olho os aviões E nada tremeu no ar Não vi nenhum sinal Simplesmente posso esperar Até deixar Um recado na tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você que me espera Por mim Até deixar um recado na tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você que me espera Por mim Uma vez que você vai ter Um recado na tarde Uma primeira vez que você vai ter A mais uma vez que você vai ter Uma vez que você vai ter Obrigado.